Já peguei no guaxinim, já peguei no guaxinim, a meu amor não faz assim A mulher desandou, ficou com raiva de mim Só porque passei a noite, pegando no guaxinim A mulher desandou, ficou com raiva de mim Só porque passei a noite, pegando no guaxinim Eu peguei no guaxinim, já peguei no guaxinim A minha amor não faz assim, eu peguei no guaxinim Só peguei no guaxinim, a minha amor não faz assim A mulher desandou, ficou com raiva de mim Só porque passei a noite, pegando no guaxinim